Olá torcedor do Rei de Copas! Neste vídeo você ficará por dentro de todas as novidades do Cruzeiro. Mas antes disso, deixe o like e vamos para a notícia. Um dos jovens observados pelo técnico Fernando Diniz, neste começo de intertemporada, é Cauã Prates. Com idade ainda para defender o Sub-17, o jogador se destacou tanto que virou titular do Sub-20 e ajudou o Cruzeiro a chegar à final do Campeonato Brasileiro da categoria. Cauã Prates ganhou espaço na reta final do trabalho do técnico Fernando Oliveira, que deixou o clube após a eliminação na semifinal do Campeonato Mineiro da categoria e o vice-campeonato do Brasileiro Sub-20. Passou a ser titular, deixando Kelvin Coutinho no banco. O garoto tem concorrência pesada na posição, com Marmon sendo titular e Kaique, também revelado na base do clube, de opção no banco de reservas. Cauã soma 11 jogos na temporada do time júnior e 22 na equipe Sub-17. O Cruzeiro está preparando uma oferta robusta para tentar a contratação do zagueiro Nicolás Figal, destaque do Boca Juniors. A diretoria mineira tem monitorado de perto o defensor argentino, que vem se consolidando como uma peça-chave na equipe de Buenos Aires, tanto pela sua capacidade técnica quanto pela liderança em campo. Figal, com suas atuações consistentes e de alto nível, chamou a atenção do Departamento de Análise do Cruzeiro, que enxerga no jogador um nome ideal para reforçar o sistema defensivo do time mineiro. A chegada de Figal poderia ser uma peça fundamental nesse processo, visto que o jogador ali experiência e qualidade técnica, atributos que são escassos no mercado e altamente valorizados pelo clube. Além disso, o estilo de jogo de Figal se encaixa perfeitamente com a filosofia defensiva sólida que o Cruzeiro implementa no elenco. O Departamento de Futebol do clube mineiro já iniciou os primeiros contatos com o Boca Juniors para entender as condições de uma eventual negociação. O jogador tem contrato vigente com a equipe argentina, e, devido a sua importância no esquema tático, o Boca dificilmente facilitará sua saída. Contudo, o Cruzeiro está disposto a apresentar uma proposta atrativa, tanto financeiramente quanto em termos de projeto esportivo, acreditando que o clube carioca oferece a Nicolás Figal uma oportunidade de protagonismo no futebol brasileiro. Com isso, o Cruzeiro sai de firme na tentativa de trazer Nicolás Figal para o futebol brasileiro, demonstrando, mais uma vez, seu empenho em construir um elenco competitivo e a altura dos desafios que estão por vir. E aí, torcedor, o que acha do nome de Nicolás Figal para reforçar as cores do cabuloso? Deixe sua opinião nos comentários. Esse é o canal Raposa Notícias e paro por aqui. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e um grande abraço!